Primeiramente sabe pros quebrada, Deus ilumine nossa caminhada Muito progresso, muita liberdade, saúde e impar, sucesso na jornada E é machado trampo em busca das bagaça, é só vilão, caçador de tesouro De meia a meia, fã do perigo, fuga de cinema, vota fica louco Nós somos criado Itapema, é na favela da Chaparral Não perdemos as nossas raízes, funk da bachada, restou de um pau Saudade do Duda, do Primo e o Careca, e o Felipe Boladão O Leque, o Pato, o Bui, o Batorei, o Bebeto e o Tugista no coração Quanta falta faz o funk da antiga, verdadeira voz da comunidade Hoje em dia está tudo mudado, se for um produtor, ilusão, maquiagem O mundo fictício, onde o pobre, idolatra as falsas verdades Eu tento que tenho, que é paz e saúde, graças a Deus a nossa liberdade E sabe por que? Vai bater, recalque, desperta a neurose, pode se morder, MC Photoshop É quem não tem modinha, somos o funk O Silas e Lan, curte o proibidão Foz da favela contra a opressão Coz das Andes, a nós é pesadão Vai bater, recalque, desperta a neurose, pode se morder, MC Photoshop É quem não tem modinha, somos o funk O Silas e Lan, curte o proibidão Foz da favela contra a opressão Coz das Andes, a nós é pesadão Da antiga, onde tudo começou nas primeiras batidas O som dos altos falantes do carro, trilha sonora na pista Certo que eu comecei na ripa, plantei na quebra na esquina Mas hoje o DJ solta a base e eu mando no som na mesma sintonia Então respeita a modinha, funk tá pra uma relíquia Nós não estamos à procura, encontramos a perfeita batida Disposição aqui na mesma, seja como for Pela voz da favela, mano, por amor No combate, no rebate, nós tamo pro combate Vem com nós, não tem caô As ideias é uma só, venceu uma carrapa 03, litoral, funk da bachada Essa fumaça em brasa, nós tamo na área União com as quebrada Itapêma tá na cena, nós tamo na arena Está antiga, pelo certo, eu corto o sistema Moça na voz, é nóis Nando e Dodô, Douglas Neguinho, porta a voz Vai bater, recalque, desperta a neurose, pode se morder, MC Photoshop É quem não tem modinha, somos o funk O Sinazilã, cujo proibidão Voz da favela contra a opressão Paja das anjo de telas, é pesadão Vai bater, recalque, desperta a neurose, pode se morder, MC Photoshop É quem não tem modinha, somos o funk O Sinazilã, cujo proibidão Voz da favela contra a opressão Paja das anjo de telas, é pesadão Voz da favela contra a opressão Transcrição e Legendas Pedro Negri